Então, boa noite a todos. Bem-vindos à nossa casa espírita. Mais uma noite de estudos, palestras. Vamos começar com oração. Nesses momentos, fechemos os nossos olhos, sintonizemos com a espiritualidade. Com os bons espíritos que nos acompanham, que nos orientam. Que esta noite possa ser proveitosa, que nós possamos compreender os ensinamentos de Jesus, que serão apresentados. Que nós possamos assimilar toda a grandeza desses ensinos, compreender melhor essa doutrina, espiritismo, que tanto nos esclarece acerca dos ensinamentos de Jesus. E que mais do que simplesmente compreender, nós possamos realmente praticar, levar em nossos corações esses ensinamentos. Para realmente, no nosso dia a dia, nos momentos em que as provações aparecem, nós sabemos escolher o caminho certo. O caminho que nos aproxima de Deus. O caminho do amor, o caminho do perdão. O caminho que traz a nossa verdadeira felicidade. Que Deus seja louvado, que assim seja. Vocês estão ouvindo aí atrás? Está bem? Mais ou menos? O barulho está entrando. Tentar falar mais alto, porque a máscara também... Tentar falar mais alto, porque o barulho está entrando, mas o barulho está entrando. Tentar falar mais alto, porque o barulho está entrando, mas o barulho está entrando, mas o barulho está entrando. Estender... 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 E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que vocês estão vendo aí é o Templo de Jerusalém. Como ele era lá no passado. Então, nesse Templo de Jerusalém, os descendentes do povo escolhido, quem era o povo escolhido? Os judeus, os israelitas, descendentes lá das tribos, as doze tribos que formaram Israel na época. E que era o povo lá que, por que que se nomeava o povo escolhido? Porque Deus guiou Moisés lá para sair do Egito e se dirigir a tal da terra prometida, que era Israel. E deu a eles lá os mandamentos e tal, né? Então, eles eram o povo escolhido por Deus, né? Não no sentido de um povo que foi escolhido em detrimento de todos os outros, né? Mas é o povo que foi escolhido para trazer naquela época da história da humanidade a noção, né? O conceito de Deus único. Porque até aquele momento, os povos eram pagãos, acreditavam em vários deuses, né? Acreditavam em deuses, das coisas que eles não podiam explicar, né? Eles não conseguiam explicar o sol, o sol era um deus. Eles não conseguiam explicar a lua, a lua era um deus. Ou transformavam isso em entidades humanizadas, né? Então, criavam seus deuses humanizados, que lutavam, que brigavam, que tinham seus. Então, a gente vê lá na mitologia grega, a própria mitologia romana, né? Que herdou muito da mitologia grega, trazia essas figuras de Zeus, de Apolo, de todos esses deuses humanizados, né? Mas era o pensamento de uma época, de um determinado momento. Fruto do estágio evolutivo da humanidade naquele instante, né? De nós naquele instante, certo? E aí, com Moisés, né? Veio aquele conceito do deus único. Mas que ainda era um conceito muito deturpado, né? Um deus vingativo, um deus que protegia só o povo de Israel, né? Tanto é que ele se dizia um povo escolhido, né? Mas era num sentido realmente assim, né? Não o povo que foi escolhido para divulgar a mensagem do deus único. Mas o povo escolhido em detrimento de todos os outros. Então, eles achavam que o deus, aquele deus ia lutar por eles. Ia fazer eles vencerem as guerras. Ia fazer eles dominarem todos os outros povos. Que é um pensamento recorrente, né? Depois, quando veio, através dos profetas, tal foi anunciada a vinda do Messias, de Jesus. Muitos achavam que a vinda desse Messias, né? Ele viria acompanhado de o... Ele assumiria o poder, né? Ele assumiria o poder aqui na Terra. E foi totalmente o inverso do que aconteceu. Jesus veio numa situação totalmente humilde. Era um ser que, na época, né? Não tinha... Tinha pouca expressão, né? Para a visão materialista do mundo daquela época, né? Que queria conquistadores, queria reis, queria coisas desse tipo, né? E nunca esperava que Jesus Cristo viesse daquela forma, com aquela mensagem. Então, ele foi extremamente desprezado pelas classes dominantes. Mas, graças a Deus, ele foi entendido, né? Por muitos de nós naquela época. Que conseguimos propagar a mensagem dele, até o ponto que... Ele dividiu a história da humanidade, né? O antes e depois do Cristo, certo? Então, nessa época aqui... Era por hábito... Que as pessoas trouxessem, né? Ao Templo de Jerusalém... Trouxessem os seus contributos, os seus tributos, né? Para... Exemplificar, talvez, para os outros, ou até para si mesmo, né? A fé que eles possuíam, certo? Dar demonstrações da sua fé. E aí existia uma coisa chamada o gasofilácio, nesses tempos. Que era o local onde eles depositavam essas contribuições. É o que a gente vê, talvez... Igrejas que praticam isso, as urnas, né? Que o pessoal põe lá as suas doações e tal. Havia lá o tal do gasofilácio, né? Era uma caixa e tinha um... Depois vocês vão ver ali, tem um vídeo que vocês vão ver o gasofilácio, certo? E ali eles colocavam as suas doações. Então, como era de se esperar, e hoje a sociedade eu acho que não é muito diferente, né? As pessoas faziam desse ato de fé, né? Uma... Às vezes uma demonstração de vaidade humana. Ficavam mostrando, né? Um para o outro que ele tinha colocado mais, que o outro tinha colocado menos, né? Iam observando o outro, né? A gente sempre julgando o outro, avaliando o outro. Então isso acontecia lá também, com certeza. E os fariseus, né? A gente começa a entender por que Jesus combatia tantos fariseus naquela época. Porque eles eram justamente aqueles que tinham um zelo enorme para o culto, mas um culto externo. Um culto de aparências, né? E Jesus, ele abominava isso, né? Esse parecer ser o que não é, certo? Eram, por fora cordeiros, né? Por dentro lobos, né? Ou, como Jesus falou também, vasos caiados, né? Mas repletos lá de podridão ou vazios, né? Então eles vinham os fariseus, né? Ali, acho que a foto até mostra, né? Vestido lá com suas túnicas, né? Traziam seus presentes ricos e tal. E Jesus, um dia desse, estava lá no templo. E observando essa movimentação, né? Esse fato. E aí, quanto Humberto de Campos, que Judas, empolgado lá por, né? Judas, que ainda era um discípulo muito materialista ainda, né? Que não tinha ainda compreendido totalmente a mensagem de Jesus. Ele, empolgado lá pelas oferendas, tal, tal. Ele acompanhava, assim, com um olhar, assim, atento, né? Esse, esse, do ar das pessoas. Eles movimentam ao redor do gasofiláceo. Meu computador dá bom contato aqui. Tem que mandar nos dois, né? E aí, ele, num determinado momento, ele se aproxima de Jesus. E ele fala. Mestre, Jerobão, que é um negociante de tapetes, entregou vinte peças de ouro. E Jesus responde pra ele. Abençoado seja Jerobão. Assentou Jesus sereno, né? Porque conseguiu renunciar ao excesso apreciável, evitando talvez pesados desgostos. O dinheiro demasiado, quando não se escora nos serviços semelhantes, é perigoso tirando da alma. Então, Jesus, em outras passagens do Evangelho, ele fala isso, né? Que é mais, é mais fácil um, ele fala um, ele traduziu como camelo, né? Mas é uma corda, né? Na verdade, o original lá, que diz, é uma corda. É mais fácil uma corda passar num buraco de uma agulha, né? Do que um rico entrar no prosseguro dos céus. Por que que Jesus fala isso? Por isso aqui, né? Porque é muito fácil a pessoa se deslumbrar, né? Se agarrar, né? Aquele dinheiro. E aquilo é uma tentação muito forte. Pra você usufruir aquilo só pra ti. O dinheiro. E que a gente sabe que tudo que a gente tem não é nosso, né? A gente não vai levar nada aqui da Terra. O pessoal até brinca, caixão não tem gaveta, né? Então, a gente não leva nada. Então, nada, na verdade, não se pertence. É tudo empréstimo divino, né? E o que vai nos ser cobrado é o que uso nós demos a isso. Se nós só satisfazemos os nossos desejos, né? O nosso egoísmo. Ou se a gente realmente deu isso a alguma utilidade maior. Certo? E aí, o Judas continua. Daí, o Judas continua. Ele continua observando, né? Meio desapontado ali com a resposta de Jesus. Mas, passou alguns momentos, ele voltou lá falando com Jesus, né? A Zacarias, o velho perfumista, sentindo-se enfermo e no fim de seus dias, trouxe cem peças. E Cristo, de novo, fala, né? Bem-aventurado seja ele, mais vale confiar a fortuna os movimentos da fé do que legal a parentes ambiciosos e ingratos. Zacarias prestou incalculável benefício a ele mesmo. Então, muitas vezes, a gente também pensa nisso, né? Ah, eu estou economizando, eu estou guardando toda a minha fortuna, porque eu vou deixar para os meus filhos e tal, eu tenho que deixar um legado. Óbvio, né? A gente tem que, assim como na educação dos nossos filhos, a gente tem que fornecer a eles o mínimo necessário, um conforto mínimo, né? Todos nós buscamos isso. Mas o excesso, né? E aí dá-se a entender aqui que o Zacarias, né? Ele tinha esse excesso, né? Muitas vezes só traz é o quê? Só traz isso, né? Ainda mais se a gente não soube educar, né? Os nossos descendentes, para que eles também, né? Fossem não apegados à matéria, né? E aí, às vezes, gera brigas, né? Então, por isso que ele fala que o Zacarias prestou um calculável benefício a ele mesmo. Porque esse dinheiro que ele doou lá para o templo, talvez fosse um motivo de discórdia, né? Entre os filhos dele, né? Causado por ele mesmo, né? Bom, e aí o Judas continua lá na sua observação. Então, ele voltou lá a fiscalizar o gasófilo, né? O gasofilácio. E aí, voltou de novo lá para Jesus contando. A viúva de Kahn, o mercador de cavalos que faleceu recentemente, acaba de entregar todo o dinheiro que recebeu dos romanos pela venda de grande partida de animais. Os cavalos tinham um valor muito alto na época, né? Eram os carros da época, né? Então, ela devia ser muito dinheiro mesmo, certo? E baixando o tom de voz, completava cauteloso o apontamento. Dizem por aí que alguns centuriões planejavam roubar-lhe os bens. E aí, Jesus considerou assim. Muitos recursos amontoados sem proveito provocam as sugestões do mal. Feliz dela que soube preservar-se contra os malfeitores. Então, o que a gente está vendo em todas essas passagens de Jesus? O dinheiro sem fim útil, ele só serve, né? Para ativar a cobiça das pessoas, né? Para gerar ganância, gerar problemas, certo? E aí, Judas continua. Mestre, Efraim, o levita de Cesareia, entregou duzentas moedas. Duzentas. Bem-aventurado seja Efraim, falou o amigo divino. É grande virtude saber dar o que sobra, em meio de tantos avarentos que se rejubilam à mesa, ouvidando os infelizes que não dispõem de uma cor de edipó. Então, aqui Jesus de novo fala, né? É melhor alguém, mesmo que seja o que sobra, você doar, você já está fazendo mais do que alguém que nem isso faz, certo? Mas será que doar o que sobra é suficiente? Então, vamos ver o que Jesus pensava sobre isso. Em verdade, vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Então, esta é a passagem do óbulo da viúva, né? Mas Judas continuou, quer ver? Jesus continuou, na verdade, né? Ele falou o seguinte aqui. O Judas perguntou para ele assim, Senhor, foi então a viúva pobre a maior doadora do templo de nosso pai? Realmente, eu estudou Jesus. A viúva deu muitíssimo, porque enquanto os grandes senhores aqui testemunharam a própria vaidade, com inteligência, desfazendo-se de bens que só lhes constituíam embaraça a tranquilidade futura, ela entregou ao Todo-Poderoso aquilo que significava alimento para o próprio corpo. A maior benfeitora para Deus, no entanto, ainda não é a viúva humilde que se desfez do pão de um momento. É aquela mulher dobrada de trabalho, frágil e macilenta, que está fornecendo a grandeza do templo o seu próprio suor. Isso aí está no livro... Está aí de novo? Está no livro Pontos e Contos, né? Do irmão X, que é o Humberto de Campos, capítulo 8, né? Que é a maior dade. Baseado nessa passagem do Evangelho de Jesus, né? Então, vamos tentar entender um pouco essa questão. Nesse item que a gente está estudando hoje, no Evangelho do Sinto Espiritismo, o Kardec, ele fala aí, que muita gente lamenta não fazer todo o bem que desejaria. Por falta de recursos. Quantos nós aqui, né? Porque eu já pensei nisso várias vezes também, né? Quantas vezes, para a nossa cabeça, a gente não quis, né? Ter... Ter mais dinheiro que a gente ajudaria as pessoas, né? Aí a gente vê uma pessoa desempregada, ah, se eu tivesse uma empresa, eu podia empregar pessoas. A gente sempre imagina ter alguma coisa para poder ajudar os outros. Certo? Até tem muitos de nós, né? Que jogam na loteria, né? Dizem, não, eu vou jogar porque eu vou ganhar dinheiro, vou ajudar todo mundo, vou resolver todos os problemas da minha família, né? Então a gente imagina que a gente quer a fortuna para bem aplicar ela. E aí Kardec fala assim, A intenção é louvável sem dúvida e pode ser muito sincera da parte de alguns. Mas o seria da parte de todos assim completamente desinteressados? Será que a gente quer isso totalmente desinteressado? É só para ajudar os outros mesmo? Não haverá os que inteiramente empenhados em beneficiar os outros se sentirão bem de começar por si mesmos, concedendo-se mais algumas satisfações, um pouco mais do supérfluo que ora não tem, para dar aos pobres apenas o resto. Este pensamento oculto, talvez dissimulado, mas que encontrariam no fundo do coração se o sondassem, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade faz antes de pensar nos outros do que em si mesmo. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar cada qual o seu próprio trabalho pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas. Nisso estaria outro sacrifício mais agradável ao Senhor. Por isso que no final do conto lá do Bete Campos, ele fala que, na verdade, quem, né, que o mais louvável, na verdade, é aquela senhora que estava dando o suor dela de graça para limpar e para arrumar aquele templo. Certo? Então, ela procurou os meios, né, empregando as forças dela. Talvez ela nem tivesse lá o denário lá que a viúva tinha para doar, mas ela doou o tempo dela, o suor dela, o sacrifício dela. Mas, infelizmente, a maioria sonha com meios fáceis de se enriquecer, de um golpe e sem sacrifícios, correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma oportunidade favorável ou o recebimento de heranças inesperadas e assim vai. Que dizer dos que esperam encontrar para o secundar nessas buscas auxiliares entre os espíritos? Então, o que dizer daqueles que, além de terem essa intenção, ainda rezam para os espíritos, ainda pedem para que eles ajudem nesse intento? Ah, me ajuda a ganhar na loteria aqui, né? É evidente que eles nem conhecem nem compreendem o sagrado objetivo do espírito e menos ainda a missão dos espíritos aos quais Deus permite comunicarem-se com os homens. Mas, justamente por isso, são punidos pelas decepções. aqueles cuja intenção é desprovida de qualquer interesse pessoal deve consolar-se de sua impotência para fazer o bem que desejaria. Lembrando que o óbulo do pobre que o tira da sua própria privação pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico que dá sem privar-se de nada. Isso aqui lembra aquela historinha dos dois, o rico e o pobre que morreram, chegaram lá no céu e aí o São Pedro na entrada do céu tinha lá uma balança e aí eles foram pesar e o rico veio com tudo que ele tinha feito tinha doado veio com um saco enorme e o pobre veio lá com um saquinho uma coisinha pequenininha e aí óbvio o rico vai pesar mais então ele colocou aquilo na balança a balança quase que não se mexeu era peso pena e o pobre na hora que botou aquilo na balança a balança desceu um monte então por quê? porque veio com sacrifício veio com esforço pessoal e tudo aquilo que aquele rico tinha doado nada era o que sobrava não havia esforço naquilo ali certo? melhor do que o que não traz saco nenhum mas se for para trazer aqui tragamos um mais aquele que deseja aliás não é somente com o ouro que se podem enxugar as lágrimas e não devemos ficar inativos por não possuímos então não é porque a gente não tem a riqueza que a gente vai ficar inativo deixar de fazer a caridade certo? aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para seus irmãos encontra mil ocasiões de fazê-lo que as procure e as encontrará se não for de uma maneira será de outra pois não há uma só pessoa no livre gozo de suas faculdades que não possa prestar algum serviço dar uma consolação amenizar um sofrimento físico ou moral tomar uma providência útil na falta de dinheiro não dispõe cada qual do seu esforço do seu tempo do seu repouso para oferecer um pouco aos outros isso também é esmola do pobre o ódulo da viúva me lembrou uma outra história agora não sei quem que era não sei se era o Chico Xavier que uma pessoa vem pedir dinheiro para ele e ele não tinha que o Chico Xavier também ele não tinha nenhum bem não tinha muitos bens ele tinha o suficiente para ele sobreviver e aí está um grande exemplo de pessoa que doou o seu sacrifício o seu tempo sua vida inteira pelos outros certo? e aí ele falou que não tinha nada para oferecer mas que ele tinha um abraço que ele podia dar um abraço e aí ele deu um abraço àquela pessoa e aquela pessoa saiu dali extremamente feliz então não tinha nada para dar ele deu um abraço então nem sempre o dinheiro é o elemento de quando a gente fala em caridade normalmente vem naquela imagem esmola dinheiro doar alguma coisa física nem sempre é isso que você precisa doar muitas vezes a gente vê lá no nosso posto de assistência por exemplo a pessoa não quer dizer que a gente não deva doar mas muitas vezes aquela pessoa ela não tem estrutura para se sustentar você doa uma coisa hoje amanhã ela está de novo na mesma situação na mesma penúria então basta doar a coisa material sim naquele momento ele está precisando da coisa material a gente doa a coisa material mas não basta só a coisa material nós precisamos dar a essa pessoa algo além uma outra visão da vida para que ela ela busque mais do que satisfazer os sentidos no momento ela busque outras coisas no mínimo que ela compreenda melhor que aquela situação dela é uma situação provisória que tem suas razões de ser mas que isso dê forças para ela para que ela não desista mas que ela continue lutando continue brigando pela sua sobrevivência pela sua melhor condição física então muitas vezes essas pessoas se acomodaram elas já não lutam mais para melhorar de vida elas não buscam mais instrução elas não buscam às vezes condições de emprego melhores elas se acomodaram na vida certo e aí talvez ajudá-las nessa situação seja muito mais proveitoso para o resto da vida delas do que você naquele momento dar um um alimento ou uma não digo que a gente não deve dar mas eu digo assim não basta o alimento entendeu não basta a gente achar que só dando alimento a gente está fazendo todo bem a caridade do mundo e aí tem uma outra história que fala do exemplo do lírio então aqui é o que a gente estava falando assim na obtenção de recursos a gente tem que pregar forças a nossa inteligência o nosso talento os bens que a gente usar os bens que a gente possa possuir e os trabalhos que a gente possa fazer certo isso aqui é o nosso óbulo da viúva então a gente tem o exemplo do lírio o lírio é uma flor linda tem um perfume maravilhoso mas onde é que ela brota? no pântano no meio do lodo então ela consegue do lodo transformar aquilo em beleza e a gente pode tirar um paralelo com a gente aqui quando a gente entra na casa espírita a gente normalmente experimenta uma melhora significativa quando a gente tem contato com o espiritismo a gente entende algumas coisas melhor e a gente se empolga todo mundo nesse primeiro contato espiritismo se empolga era isso que eu precisava eu vou me modificar mas aí passa um tempo a gente percebe que essa melhora depende de uma coisa do nosso esforço próprio e aí muitas vezes nos falta vontade a gente quer que nem aquele que quer enriquecer fácil para ajudar os outros a gente quer se melhorar fácil para ajudar os outros a gente acha que vai dar um salto assim de repente vira uma pessoa maravilhosa que vai ter outra visão de vida e não é bem assim existe um esforço existe um cair e levantar para que a gente vá se melhorando e aí a gente tem vários exemplos no evangelho nós temos Akeu nós temos Paulo de Taço Maria Madalena todos que passaram extremas dificuldades mas que souberam usar essas provações essas dificuldades em crescimento espiritual Paulo de Taço por exemplo ele chegou a ser culpado da morte de Estevão ele perseguia os cristãos e de repente ele se colocou do lado dos cristãos depois que ele tem aquela visão de Jesus e tal fica cego e ele precisou fazer um esforço enorme primeiro de humildade porque aqueles cristãos obviamente não confiavam nele imagina era um perseguidor deles de repente ele está ali junto com eles e ele teve que reaprender porque ele percebeu todos os conceitos e a pessoa a gente percebe por nós mesmos a gente se reconstruir é muito difícil por coisas pequenas a gente tem dificuldade de nos modificarmos imagina ele que teve que se modificar totalmente e não fosse isso não fosse Paulo talvez ele foi extremamente importante para a continuidade da missão de Jesus talvez não tivesse se criado a igreja como criou e não tivesse dado essa continuidade do ensino de Jesus então Paulo foi extremamente importante para dar continuidade ao ensino de Jesus ele deixou muitos ensinamentos também então é um grande exemplo para a gente para a gente seguir certo e Jesus lá em Lucas ele fala isso aqui também quando a gente der um jantar ou uma ceia não convideis nem os vossos amigos nem os vossos irmãos nem os vossos parentes nem os vossos vizinhos que forem ricos para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receber quando dedes um festim convidai para ele os pobres os estropiados os coxos e os cegos está dando problema os coxos e os cegos e sereis ditosos por não terem eles meios de vôo retribuir pois isso será retribuído na ressurreição dos justos um dos que se achavam à mesa ouvindo essas palavras disse-lhe feliz do que comer do pão no reino de Deus o que será que Jesus quis dizer com isso obviamente que ele não quis dizer a gente convidar os pobres e os estropiados era uma linguagem figurada quer dizer se alguém quiser convidar não está proibido é claro mas o que ele quis dizer ali tinha uma outra mensagem oculta que é fazer o bem sem esperar a retribuição certo? que não era o caso daqueles lá que estavam doando lá no templo também que muitas vezes a retribuição já estava ali a própria exibição pública dizendo olha eu sou uma pessoa boa todo mundo veja aqui que eu sou uma pessoa boa então eles já tiveram a sua paga digamos assim certo? então a gente nunca deve doar esperando retribuição então a gente tem que convidar para a nossa mesa ou seja fazer a caridade para aqueles que não podem nos retribuir ok? e aí concluindo aqui a gente fica com aquela frase daquele momento que a viúva põe as dádivas no gasofilás que Jesus fala que estava naquele vídeo lá em verdade eu vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilás por isso que todos os outros deram do que lhes abunda ao passo que ela deu do que lhes lhe faz falta deu mesmo tudo o que tinha para ser o sustento então guardemos essa mensagem isso que Jesus nos ensinou e aí façamos uma reflexão na nossa vida dos nossos atos se a gente está fazendo as coisas esperando retribuição certo? se nós estamos fazendo todo o bem que nós poderíamos ou se nós estamos doando as nossas sobras as nossas sobras de tempo as nossas sobras de descanso aqui na casa espírita a gente tem vários exemplos a pessoa ela tem vontade de ajudar ela quer contribuir na casa espírita mas quando ela percebe o volume do trabalho que é o sacrifício que é ter que ver aqui sei lá se ela se compromete a vir todo sábado todo sábado então sábado de sol bonito vai para a casa espírita vai para a casa espírita o compromisso de estar ali para ajudar certo? então no fundo ela quer ajudar mas uma outra parte dela diz assim não isso é muita coisa quando eu quiser então ela quer ir mas ela quer ir quando ela quiser então não existe esse meio termo se a gente quer fazer alguma coisa na nossa vida a gente tem que se doar doar-se é sacrificar-se alguma coisa você está sacrificando entendeu? então não existe nada de graça nós temos se nós queremos aproveitar a nossa existência se a gente quer um dia desencarnar e perceber que a gente fez alguma coisa útil a gente tem que fazer alguma coisa não é trabalhando comendo dormindo trabalhando comendo dormindo todo dia que a gente vai fazer alguma coisa certo? a gente não percebe mas a gente tem um monte de horário de tempo a gente tem tempo para doar para os outros isso é muito tempo é que a gente às vezes não se organiza certo? então se a gente fizer esse sacrifício e souber se organizar a gente vai achar o tempo vai achar os recursos certo? para a gente ajudar os outros às vezes a gente não tem conhecimento então dediquemos tempo a adquirir conhecimentos que vão servir para ajudar os outros certo? então a gente pode fazer muita coisa basta que a gente tenha vontade porque o tempo a gente tem eu digo para vocês o tempo a gente tem ninguém pode dizer não tenho tempo a gente tem a gente só não está dando as prioridades corretas da nossa vida então essa é a mensagem que está por trás dessa passagem de Jesus que é para a gente refletir e pensar em cada momento em cada ação nossa a gente vê como é que a gente está levando a nossa vida e como é que a gente deveria estar levando e aí nos modificava como fez o pão ok? dúvidas? não? eu vou botar a musiquinha aqui aí elas vão chamando para o passe e depois vocês voltam aqui para a sala que a gente vai fazer a prece final então meus irmãos nesse instante nós vamos dar início ao passe coletivo então eu peço que todos se sentem de forma confortável descruzem os braços e as pernas e vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas duas ou mais pessoas ele aí estaria então Jesus está conosco tranquilizemos o coração respiremos calmamente oremos com fé divino amigo Jesus temos certeza de sua presença entre nós abençoa-nos Senhor nesse instante iluminando os nossos pensamentos a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus nosso Pai ser conosco Senhor hoje e sempre que assim seja meus irmãos mentalizemos mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas vindas do amor de Deus nos banhando derramam-se em nossas cabeças descem pelos ombros banham todo nosso ser nos trazem paz serenidade equilíbrio limpam todas as impurezas pacificam nosso ser sintamos estas águas nos banhando nos limpando graças a Deus meus irmãos mentalizemos o sol irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo raios que renovam nossa alma mentalizemos Jesus como o sol diante de nós sua luz seu calor nos envolve sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção ele ouve as nossas preces confiemos no Senhor seu amor é infinito e nos acompanha nos protege nos oferece tudo o que tudo o que necessitamos confiemos em Jesus ouçamos sua voz amiga não vos deixareis óvido graças a Deus Senhor Jesus agradecemos amigo querido pelas energias pelas energias salutares desta noite conserva conserva-nos Senhor na tua paz abençoa o nosso retorno aos lares guarda-nos contigo Senhor Jesus e em seu nome mestre querido nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite graças a Deus que Deus seja louvado Amém